Estou aqui passando no início do vídeo, para falar que no vídeo passado eu esqueci de falar da série 2070 da CPTM, ok? Mas hoje a gente vai fazer do 4.400 ao 9.500, só queria falar isso no início do vídeo, eu esqueci, eu pulei do 2.000 ao 2.100, mas é isso. E aí galera, tudo bem? Primeiro trem, 2.000 série 4.400, queria falar que é o meu trem favorito entre todos da CPTM, eu acho muito bonito, eu nunca andei nesse modelo, eu andei no azul e vermelho, eu acho o ronco dele muito bonito, muito, eu acho que é um dos roncos mais afinados da CPTM, mais aveludados da CPTM, adoro esse trem. Sério, quando eu recebi a notícia que ele foi baixado, meu, eu não acreditei, queria que ele rodasse por mais um tempo, né? Só mais um pouquinho para eu aproveitar mais, mais, né? Vamos lá, próximo trem, é o trem da série Toshiba, Toshiba série 4.800, eu nunca andei nesse trem, porque ele foi baixado em 2010, né? 2010, faz muito tempo, mas eu já vi vários vídeos dele, e acho ele muito bonito, né? Ele tem essa arte, ó, muito bonito, ele rodou ali no trecho de Itapevi, Amador Boelho, né? Beleza, próximo trem, Fepazão, o Tui série 5.000, da Fepaza, antiga Fepaza, né? Hoje é a CPTM. Hoje em dia ele tá conhecido como Tui série 5.400, né? Fepazinha hoje em dia, né? E é o último trem da série, ou é o último trem antigo que ainda roda na CPTM, ou o último, hein? Olha lá, ele hoje em dia, em 2014, já no padrão reformado, né? É o último antigo que a gente tem. O próximo é a série 5.500, né? É o Tui, Sorefame, Maferza, série 5.500. Ele tem três janelas, ó, na máscara. Eu andei nesse trem quando ele rodava na linha 11 Coral, ó. Olha lá, ele aqui tá na estação de Moji, né? Na estação Estudantes. Eu andei pouco, né? Não andei muito, assim, não. Aqui ele é na Barra Funda, né? Mas eu gostava desse trem. Aqui ele tá do lado do Tui 5.550, né? Que é o próximo agora. Olha lá, agora a gente vai falar do Tui 5.550. Esses carros desse trem aí são 5.500 reformados. São composições da série 5.500 reformados. Mas esses foram baixados pouco tempo depois, né? Então não deu pra aproveitar muito. Agora o próximo é o CAF 7.000. Andei. Até hoje ando muito nesse trem. Eu tô andando mais no 7.000 do que no 2.000 aqui pela linha 12 Safira. É incrível isso. O salão do 7.000, ó. É esse aí, padrão mesmo. Tem passagem entre carros. Não é livre, né? Tem uma porta ali entre os carros. Agora a série 7.500. Eu vou mostrar as diferenças. Tem a mesma máscara. Por fora é praticamente quase a mesma coisa. Só que o salão do 7.500, a diferença tá nos bancos. Olha lá, o 7.500 possui bancos laterais. E passagem... Não tem passagem livre entre os carros ainda. Agora o próximo, que é o 8.000, tem uma diferença, que é a passagem entre os carros, né? Quer ver, ó? Bora, caramba. Aí. Então. Aqui é a passagem entre os 8.000, né? Olha lá. Você pode passar livre ali entre todos os carros. Próximo trem, todo mundo já conhece, né? 8.500. Quem não conhece ele? Todo mundo já andou nesse trem. É impossível. É agora que ele tá andando em... Tá andando na linha 11 coral, 12 safira, 8 diamante, 7 rubi, serviço 710, linha 10 turquesa. Meu, tá em quase todas da CPTM esse trem tá agora. É muito bonito esse trem, né? O próximo é o trem da série 9.000. Eu andei muito nele entre Guayanazes e Luz, no Expresso Leste. Eu gosto do ronco desse trem. Muito bonito também, né? Eu não sei porque que eu coloquei a imagem dele de adesivo natalino. Mas eu coloquei, né? Fazer o quê? Agora o último trem é o Tui... Ô, Hyundai Rotem, 9.500. Tui série 9.500. Esse trem roda na linha 7 rubi, linha 10 turquesa e no serviço 710. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like porque deu muito trabalho pra fazer, tá? O seu like ajuda muito. Então valeu. Até a próxima. Tchau.